Eu também vou mostrar todo o meu poder Se ele soubesse que essa daí já não é tipo A mais fodona E te atacar de repente quando acordei Ah, esquece isso, não se preocupa Eu agi daquela forma porque eu achei que eu não tinha conseguido voltar ao passado E que ele estava bem na minha frente Mas então... O que está querendo dizer? Sou um Goku É assim que ele se autodenomina O que? Eu? Deixa eu ver se eu entendi Quer dizer que o inimigo se chama só um Goku e tem a mesma aparência dele? É só matar o Goku de agora então Eu matava Ele está querendo me derrubar Ele está sem usar uma roupa preta Por isso passamos a chamá-lo de Goku Black Como assim? Quer dizer que esse cara é mais descolado do que eu? Mas que nomezinho mais sem graça esse, hein? Mais nome? Mas mãe, foi a senhora que o chamou assim no futuro Bom, pode ter sido eu, mas não era eu de verdade E então, eu me disse No mesmo dia em que ele apareceu na Terra Eu sou Sou um Goku E vou aniquilar todos os terráqueos Em prol da justiça Ele também disse que já havia destruído vários planetas E todos os seus habitantes Desde então eu luto com ele E lutei ao longo de um ano Caraca, que um ano? Perdi até a minha mãe Pouco antes de eu voltar para o passado O quê? O que foi que disse? Eu morri? Então, por isso Você voltou rastejando para o passado, Trunks Papai Que isso? Não fala desse jeito, Vegeta Né? Você fique quieto Você deu as costas para o inimigo e fugiu Onde está o seu orgulho de Sayajin? Não é verdade Não discuta comigo Você está muito enganado, Vegeta Todas as nossas respostas estão aqui É uma mensagem da Bulma do futuro Como é que é? Uma mensagem da minha mãe? Vejam Isto aqui é um software de manutenção É para fazer a manutenção e os reparos na máquina do tempo Quando ela se quebrar E o que está neste caderno é ainda mais importante Tem as teorias e fórmulas para viajar no tempo Que até hoje ainda não foram descobertas Mas o que é isso? Que letra horrorosa E parte é que eu consiga ler, seus chapos E a Bulma do futuro também está dizendo Reabasteçam a máquina do tempo Façam os reparos necessários E voltem para o futuro com ajuda É simples assim Ela está dizendo para eu derrotar o Kakaroto do futuro Não sou eu não A gente vai derrotar o meu sósia Minha mãe disse Que seria uma aposta muito alta Ela disse que se deixássemos a máquina do futuro Com a senhora no presente Com certeza conseguiria me mandar de volta para lá Não se preocupe com isso Trunks, eu vou para o futuro Pode deixar comigo Eu não entendo Se todo mundo hoje morreu O que ele vai ficar fazendo lá? Ele disse que não sou eu Chegou o grande momento Vamos para o futuro vingar a minha morte Super normal Eles não estão levando esse assunto do tempo nem um pouco a sério Concordo com você Fora que Mas que delícia Uma delícia Uma delícia mesmo Vamos treinar um pouco então Trunks Porque eu quero saber O quão forte é realmente esse tal de Black Sim, está bem Legal, então vamos lá Meu Deus Já começou no Super Saiyajin 2, não é? Então eu também vou nessa O meu tipo super tranquilo Que bom Esperem aí Que demais O negócio está bem, Luquinha Demais Demais. Caramba. Só falta esse negócio que ela fez ser mais forte do que aquele anjo fez. Tipo assim, aquele negócio que o anjo fez, né, não tava aguentando nada. Isso aqui, se aguentar, porra. Nossa, ele se movimenta rápido pra caramba. Você é mesmo muito forte. Nem tanto. Essa força não faz nada nele. Ele fica cada vez mais forte a cada vez que lutamos. Então, que tal esse nível? Esse é um Super Saiyajin 3. O que você acha disso? Incrível. Não acredito que superou o nível de um Super Saiyajin que já havia ultrapassado um Super Saiyajin comum. Só podia ser o Senhor Goku. Eu também vou mostrar todo o meu poder. Se ele soubesse que essa daí já não é, tipo, a mais fodona. O que você acha? O caroto até que é bom, Luiz. Olha, o caso é que até mesmo ele não conseguiu derrotar esse tal de Black. Ah! Ele deteve meu golpe com todas as minhas forças usando apenas os dedos. afunda o cara e depois fala tudo bem ele é mais forte é essa eu gostei de saber então o Black é forte para caramba a mas senhor Goku a quanto tempo esse cara pode ser forte senhor Piccolo senhor Guririnho oba e aí cara tá tudo bem com você e então Trunks aconteceu alguma coisa no futuro ah sim para falar a verdade achei fácil RS nossa acho fácil obrigada viu ah não que lugar é esse é o Black aí está Trunks finalmente encontrei você fodeu o son Goku é você e você é o tal do Black e aí e aí e aí e aí e aí